Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui na Ponte das Cobras em Pedreira, onde saiu a primeira granada que nós pescamos aqui no canal, né? Foi meu primo Cristo que pegou a granada e a Guinara pegou uma garruxa aqui, né amor? Foi. Uma garruxinha, coisa chique. Estamos aqui com a véia, dona Maria Emília, meu véio, pede com ele, meu sogro, senhor Wagner. Minha esposa está aqui com nós, que vocês já viram? Primeiro arremesso. Primeiro arremesso, já pegou, hein patroa? Já pegou, eu firmo pra você. Firmo? Ó, firmo, eu firmo. Um terço. O que você pegou? Um terço, hein? Muito bom. Só que está bem raso o rio, galera. Bem rasinho, ó. Dá pra ver bem a água cristalina aqui do rio Jaguari. O rio Jaguari, a água é limpinha, galera. Limpinha, limpinha, limpinha. E eu vou pescar lá do outro lado, aqui do lado do véio. Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui pra mostrar pra vocês, galera. Vamos ver. Vídeo passado aí, a gente precisou entrar na água, eu e o véio estamos aqui com frio, hein, véio? Ai, não sei se esse vídeo já saiu, mas a gente está com frio. Está com frio, véio? Está gelado. Está gelado, galera. Está gelada a água. A gente precisou entrar na água, não teve jeito. Você perdeu? Se estiver na ordem, está no vídeo passado aí. Vamos pescar. Bom, galera, já desenrolei aqui minha corda. 5 milímetros com um imã de neodímio que você encontra no primeiro link na descrição da importadora Fácil Negócio. É um imã super potente, galera. Tem vários modelos de imã. Você pratica a pesca magnética, galera. Andei bem lá na frente. Vou deixar rolando o vídeo aí, nesse primeiro arremesso. Puxar bem devagarzinho. Ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Já pescamos aqui, igual eu falei no começo do vídeo, né? Não foi uma vez só. Acho que foi duas ou três vezes, não tenho certeza. E quanto mais a gente veio aqui, menos coisa a gente foi pegando. Então assim, a minha expectativa aqui hoje não é grande. Não acho que nós vamos pegar muita coisa, mas nós vamos fazer o possível. Pela água ser limpa demais, demais, a gente consegue ver o fundo. E com isso a gente, pelo menos eu perco a expectativa aqui. Mas tem muita coisa que fica embaixo da folhagem, embaixo da lama aí, né? Que fica meio imperceptível. Então pode ser que tenha alguma coisa que nós não estamos vendo. Ó, primeiro arremesso, só pedrinha. Tem um negócio brilhando ali, redondinho, galera. Não sei se dá pra ver. Se der pra ver, eu vou dar um zoom lá pra vocês. Vou tentar jogar em cima pra ver. Em cima não, um pouquinho depois. Isso. Agora, esperar acalmar ali. Eu vou passar bem por cima. Aí, tô vendo lá. Vou passar bem por cima. Pra ver se se gruda. Ó, aparentemente não passou por cima, passou perto. Vamos ver? Parece até ser um relógio. Aqui não. Deixa a poeira baixar de novo, depois eu jogo ali, galera. Vou jogar lá na frente. Enquanto eu vou puxando lá, a poeira vai baixando. Vou ver se eu vejo o objeto ali. Já sumiu no meio da poeira. Meio da lama, né? Eu vou passar com o imã algumas vezes por ali pra ver se eu consigo pegar. Ver se gruda no imã, né? Hoje nós íamos pescar em outra cidade, galera. Mas, tava chovendo cedo. E a gente decidiu vir mais próximo mesmo de casa. Pra gente não viajar tão longe aí com chuva. Não, galera. Aparentemente nada. Opa, aqui tem alguma coisa, ó. Bem aqui, ó. Meio da lama, ó. Tentar ir batendo algumas vezes aqui. Soltou, galera. Soltou, soltou, soltou. Meu primeiro objeto, galera. Ó, ó. Tá vendo? Ó, o cara me freia no meio da ponte, véi. Aí, galera. Ah, véi. Tô na frente, hein. Tô na frente, hein. Hoje é o terceiro garfo que a gente pesca, né? Nessa aqui é a primeira. Mas no outro vídeo a gente já pescou. Eu pesquei um. Eu pesquei um, véi. Pescou o outro. Tô na frente agora, hein, véi. Tô as pedrinhas pra você pescar ela. Ó, véi. Peguei bem aqui na beirada. O imã grudou, mas não veio. Aí eu fui batendo e puxando. Aí ele soltou. Bem na beiradinha aqui, ó. Às vezes tem aí. E eu vou fazer isso, galera. Ó, vou jogar ali. Jogar na beiradinha. Vou vir puxando. Ver se alguma coisa... Ver se alguma coisa desenterra. Foi igual eu falei no começo, galera. Aparentemente, né? Dá pra ver. Aparentemente não tem nada. Mas o que tiver pouco, assim, pouco encoberto, né? Pela lama, pela folhagem. O imã vai desvendando pra nós aí. O que que é? Eu não. Ela achou. Não. Foi eu não. Quem costuma dar uns cois de vez em quando é minha sogra. Ainda não. O cara perguntou se nós já achamos a 12. Ainda não. É isso, galera. Na hora que tiver saindo alguma coisa bacana, eu mostro pra vocês aí. Vamos nessa. Aí, galera. O fio aqui tá bem baixo. Mas eu tô vendo que tá subindo alguma coisa aqui. Tá difícil. Tá quase nada mais aqui. A gente já veio aqui algumas vezes. Parece uma pedra. Vamos olhar pra mim. Uma pilha. Não sei. Mais nada. Aí, galera. Aqui é o mesmo caso, ó. Eu vim puxando lá da frente. Chegou aqui. Ele deu uma enroscadinha. Bem no... Perto do pilar aqui, ó. 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 Consegui soltar, ó. Consegui soltar. A mesma coisa, ó. Tava enterrado, ó. Vou dar uma lavadinha aqui. Pronto. Agora eu vou puxar. Vamos ver o que que é. Esse aqui é um pedaço de... Deixa eu ver. Nossa. Tô aqui no chão. Um pedaço de chassi, eu acho. É um pedaço de pano grudado junto aqui. Nem vou mostrar o pano. Vou mostrar pro véio o pano aqui. Não sei se vocês conseguiu ver já. Ó o pano, véio. Olha o pano que tem desse lado aí. É uma carcinha. É uma carcinha. É uma carcinha. É uma carcinha, véio. É uma carcinha grudada aqui. Ó, desculpa. Foi água aí? Foi água. Rasgando. Já carcinha na carcinha? É. Aí, galera. Cada coisa que não é, acho que eu vou falar pra você, viu? Vamos nessa, galera. Vamos nessa. É só dois objetos beirando aqui a ponte. Enterrado. Olha o pichula. Olha o pichula. Aí, galera. Tô vendo alguma coisa brilhando, vindo no imã. Vamos ver o que que é. Vou baixar um pouquinho aqui a câmera. Apareceu o miolo de chaves. Ah, o miolo de chaves. O miolo de chaves. O miolo de chaves é bom, hein? Um monte de chaves. Umas chaves antigas, ó. Chaves de porta. Legal. Ah, tá difícil. Não tá fácil aqui, não. Isso aí, não. Mas vamos nessa. E na hora tá chamando eu. Fechei um sinalzinho de negativo ali pra mim. Vamos ver o que é. Oi, minha vida. Tem que ficar fraco. Hã? Tá fraco aqui. Ah, tá fraco aqui. Não. Tirei o meu moio de chaves agora. Mas tem que aproveitar e ir pra algum lugar que tem alguma coisa. Dá uma uns 15, 20 minutinhos. Deixa eu te dar duas dicas. Eu peguei duas coisas ali. Pesadinho até. Tá vendo? Deixa eu te mostrar uma coisa. Hã? Tá vendo? Tá vendo aquele ferro, aquele negócio preto ali? Tem uma pedra preta e depois tem um negócio esticado preto. Sei. Ele é ferro, só que ele não, ele tá grudando no meu imã e escapando. Tá, meu imã tá correndo ali, sabe? Tá, entendi. Deixa eu, deixa eu desenrolar. Eu vou puxar meu imã, eu vou vir aqui ajudar você. Aí, galera, puxando o imã aqui, ó. Na presença do nosso amigo Pichula. Acabou de chegar aqui com a gente. Vem aí. Veio um brincão. Um brincão mesmo. Não tinha visto. Um brincão. Show de bola. Eu vou pescar ali do lado da Guinara, vou dar uma força pra ela. Tem um ferro lá que não tá grudando, não tá pegando. Vou tentar com o meu imã. É um brincão aí. Vamos lá. A Guinara falou que tem um cano ali que tá grudando bem no imã dela, mas não tá saindo. Mas como o meu é um pouco mais forte, vou passar com o meu bem em cima. Pra ver se eu consigo, ó. Ó, tá bem em cima agora. Ó, grudou. Ah, um cano bem velho. Um cano bem velho. Tá grudando não, vida? Eu vou lá, fica com Deus. Falou? Pichula, vai com Deus também. Falou, quando ele vai se falando, hein? Fechou. Falou, tchau pra vocês. Ouvida, grudou, mas assim, bem fraquinho. Bem fraquinho. Acho que é o ferro que tá meio fraquinho, tá? Aqui parece que grudou. Grudou, mas tá levinho. Só um pedaço de ferrinho, outro ferrinho e umas folhas. Um pedaço de madeira. Vou tirar a madeira e vou devolver as folhas. Aí, galera, como eu falei no começo do vídeo, é um local água limpa. Já pescamos aqui várias vezes. Tem o Diego Pichula que mora aqui, que pesca aqui direto. Então, assim, já não tem muita coisa mais aqui. A gente tá tentando, já faz um tempinho. Alguns objetos, como aquele ali que vai passar o ímã em cima agora. A Gnaro encontrou. Ó. Ó lá, ó. Agora, ó. Ó lá, ó. Grudou ali. Só que ele, ó, ele vem raspando no metal, ó. Ele não gruda direito, ó. Ele tá bem preso no fundo. Ou o ferro já não tá grudando muito mais, já tá bem velho. E a gente já não tá conseguindo pegar mais nada aqui. Como eu já desconfiava aí no começo do vídeo, que eu já achei que eu falei pra vocês, né? Então, acho que a gente vai finalizar por aqui. E vamos procurar uma nova ponte aí pra trazer um conteúdo bacana pra vocês. Não é isso, minha vida? Porque esse conteúdo bacana não tem. Não. Acompanha o próximo vídeo aí que nós vamos... Vamos até Jaguariúna, galera. Jaguariúna tem uma ponte lá bacana. Sai muita coisa. Vai ser a última ponte que a gente vai pescar hoje. Aí, ó, só um ferrinho. O que que você quer? Você joga meu imã pra mim bem longeão. Jogar seu imã bem longeão. É. Pelo menos o suficiente de dar uma pra amarrar. Só isso que tá amarrado? Quer soltar a micorda aí? Não, tá bom. Porque senão depois dá meus bracinhos. Cheio de nó aí. Olha aí. Lá? Muito obrigada. Nada. Aqui eu fui um profissional. Vou jogar o meu mais longe que o seu agora. Vamos ver se eu consigo. Não, não foi. Não foi mais longe que o seu. Vamos juntinho. Vamos ver quem que traz o ferrinho aí, ó. O ferrinho aí, ó. Juntinho aqui, vida. Ah, eu e você? Grudou? Põe um roscorro. Não, não foi assim. Olha lá, olha. Um minuto. Ah, eu e você? 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 Ah, o Diagão. A insistência. Quero insistir lá na 1.975. Ó, aqui ainda continua um objeto ali, ó. Não quer sair. Tô trazendo alguma coisa aí lá, em cima do meu ímã. Sim, eu trouxe só pedrinha. E chega. Foi enrolar na minha corda, é. Aqui, ó. Bem aqui embaixo, né? Ah. Tá um negocinho ali mesmo. Não, mas pra lá eu vi. Passa seu ímã ali. Aqui, né? Aqui, né? Não grudar, não? Não. Não. Nada, nada, nada. Enrola, 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 enrola. Bom, galera. O vídeo foi esse, né? Pouquíssimos achados. Eu tirei só dois objetos. Um garfo aí de bicicleta, mais aquele pedaço de chassi lá. Patroa, pegou até algumas coisas legais aqui, né, patroa? Ah, peguei um... Você pegou chave. Um chavinho só. Um chavinho aqui. Pegou um tercinho no começo. Pegou um pedaço de um terço. É isso, galera. Agradecer aqui a presença do nosso amigo Diego, pedreira magnética. Tá aqui com a esposa, Gabi. Agradecer aqui o pessoal, o velho, o velho, o pé de coelho. Eu sou a minha sogra, a esposa que esteve junto comigo aqui. E é isso, né, patroa? É isso aí, meu Deus. Chega, né? Bom, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. E fui! Tchau. 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 Tchau.